Real Madrid segue jovem do São Paulo. O Real Madrid se interessou pela situação dos jovens Lucas Fernandes do São Paulo, segundo revelou Jesus Moreira, descobridor de Casemiro. Abre aspas. Falamos tranquilamente. Queria informações sobre Lucas e disse a ele que é um garoto centrado, muito talentoso e que está jogando bem. É bom com a bola no pé. Queria saber mais. Fecha aspas. Disse o observador técnico ao site Globo Esporte. Moreira, inclusive, afirmou que o clube da capital espanhola perguntou ao tricolor paulista pelo reforço do meio campista de 19 anos de idade. Barcelona entra na briga por Mbappé de jornal. Real Madrid, Manchester City, PSG e também o Barcelona. Segundo o Le Parisien, o Barça entrou na briga por Kylian Mbappé e também deseja contratar a jovem sensação do Mônaco. O principal interessado, porém, é o Real, que segundo o marca teria feito uma oferta de 180 milhões de euros pelo atacante, algo negado pelo Mônaco, que deseja renovar o vínculo com o jogador que se expira em junho de 2019. Logo abaixo dos blancos estaria o Manchester City de Pepe Guardiola, que também sonha com o jogador. O PSG também monitora a situação de Mbappé, mas o negócio com o rival da Ligue 1 não deve acontecer. O meia argentino Dario Conca, do Flamengo, ainda não viu se firmar com a camisa do clube carioca e desde a sua chegada o jogador não entrou muitas vezes em campo e vem sendo cobrado pela diretoria. Segundo informações, São Paulo está de olho no jogador e deve apresentar uma proposta oficial nos próximos dias pelo atleta. Conca tem a concorrência dos meias Diego, Everton Ribeiro e Geovânio e como vem de lesão estar atrás por uma vaga na equipe titular. Dario Conca é um dos sonhos do presidente Leco de São Paulo. Então é isso mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Chegando a 100 likes, a gente vai trazer mais vídeos aí sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, mano, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí vocês ajudam bastante no crescimento então dá essa força aí para o canal, mano, dá essa força aí para mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso, valeu aí por assistir até o final, obrigado e tchau. Fogo no bruxo, escuta a luz e larga os controles remoto, Brasil não treme, chefe e tchau, tchau, tchau.